O Al-Ilau, time comandado por Jorge Jesus, está próximo de assegurar a contratação do Malco, o que deve render uma grande quantia financeira ao Corinthians. Malco, que foi revelado pelo Clube Paulista, garantirá uma parte do valor da transferência por meio do mecanismo de solidariedade da FIFA. Fala, Fiel! Antes de continuarmos a notícia, seja muito bem-vindo ao canal Jornal do Corinthians, sua dose diária de informação. Se você não for inscrito no canal, já se inscreva e deixe aquele like para fortalecer e ative o sininho para receber todos os dias as principais novidades do Corinthians em primeira mão. Agora sim, vamos continuar a notícia! Os direitos do Corinthians correspondem a 2,5% do montante da transferência, estimado em cerca de 1,5 milhão de euros, aproximadamente 8 milhões de reais, caso a negociação com o Al-Ilau se concretize, será o quarto clube da carreira do Malco, desde a sua saída do Corinthians em 2016. Anteriormente, ele defendeu o Bordeaux da França e passou pelo Barcelona em 2018 e 2019, antes de chegar ao Zenit. Com a chegada do brasileiro, espera-se um reforço significativo para o elenco saudita, além de proporcionar ao Corinthians uma importante receita proveniente dessa transferência. O Zenit é um velho conhecido do timão, tendo sido o maior consumidor de jogadores alvinegros dos últimos anos e, na maioria das vezes, sempre levando vantagem nas negociações. O último jogador corintiano adquirido pelo clube do continente europeu foi o Pedro, pela bagatela de 9 milhões de euros, aproximadamente 45 milhões de reais. E eu vou ficando por aqui, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, aqui você sabe, né? Vai ficar sempre muito bem informado sobre todas as notícias do timão. Então, até o próximo vídeo, fiquem com Deus e vai, Corinthians!